Foi lançada hoje no Rio de Janeiro a campanha Não Desvia o Olhar, para reforçar o combate à exploração sexual infantil durante a Copa do Mundo. A iniciativa é uma parceria dos governos federal, estaduais e municipais com a União Europeia e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef. Lembrando que quem quiser denunciar a violência sexual contra menores pode ligar de graça para o Disque 100. A identidade de quem denuncia não é revelada. Também é possível fazer a denúncia pelo aplicativo Proteja Brasil, disponível para tablets e smartphones.